Bom, você vai assistir agora o vídeo de uma menininha que chora e chora muito, muito, muito porque ela quer ter um marido, entendeu? E a mãe dela não dá um marido pra ela, olha. Por que você está chorando, Cecília? Porque eu quero um marido. Mas marido é só pra adulto, criança não tem marido. Eu vou arrumar o marido. Por que você arrumou o marido? Porque eu vou. Mas criança pode ter marido? Eu vou arrumar. Na onde você vai arrumar o marido? Eu vou arrumar a minha escolinha. Por que você quer um marido? Porque eu quero. Mas criança pode ter marido? Quero. Quero. Mas você é criança. Eu arrumo o marido pequenininho. Mas criança só tem papai e mamãe. Vou arrumar o marido desse tamanhozinho. Mas pra que você quer um marido? Porque eu quero. Ué? Quer um marido, ué? Pra que que serve um marido? Pra me arrumar comigo. Pra me arrumar comigo. Mas você não tem o papai e a mamãe? Não, eu vou ficar pra trás. Você vai ficar pra trás? Aham. Por que? Porque eu não tenho marido. Ué! Mas pra quem acha que é marido? Eu quero. Você já não tem o papai? Não, eu tenho o papai. Não, eu tenho o papai. Mas eu tenho o papai. 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 E eu vou ficar pra trás. Mas o papai é marido da mamãe. E é seu papai. E eu vou ficar pra trás. Por que? Porque eu tenho a barriga. Eu tenho o papai do marido. e eu não tenho marido de jatorinho. O que é marido? O que significa marido? Marido. Mas o que é marido? Não sei. Marido é marido das mães. Marido. E eu não tenho que elas não têm marido. Carlos Rocha, bota na roda aí quem que é sua amiga que chora porque quer o marido. Põe na roda. Não queria falar não, mas chama Lílian. Lílian? Lílian, ela tá me assistindo. Se eu morrer, alguma coisa acontecer, foi ela. Foi ela que... a causadora da tragédia. A causadora que eu contei agora. É mesmo? Lílian, então tá nesse pé assim, Lílian? Tá nesse. É isso? Ela chora mais um pouquinho que a menina. Ah, é? Mais um pouquinho. Eu entendi. Só que pra ter marido tem que saber cozinhar. Por isso tem que assistir o vitrine, pra aprender a fazer receitas saudáveis. Diz que ganha primeiro pelo estômago, né? Eu tô rindo porque eu tenho uma amiga que ela nem cozinha nada de dia só. Então diga ela que vai chorar também. Não, mas ela tá casada faz 30 anos. Já? Então... Ela falou assim, Lúcia, se depender de agarrar pela barriga, isso daí não pega em mim, não. O pessoal diz que quando sabe cozinhar tem que casar, né? Então eu devia ter casado com 7 anos. Desde que eu cozinho, né? Olha, eu quero que você tenha um excelente final de semana. Faz esse chocotone saudável aqui que o Carlos ensinou, porque é uma delícia mesmo, tá bom? Te vejo segunda-feira. Aproveita o final de semana pra arrumar o marido. Não é? Mas não chora. Não precisa chorar. Não precisa chorar. Não, não chora, vai. Primeiro de tudo, você tem que se amar, ser autorresolvida, tá? O resto é consequência. Combinado? Então, um excelente final de semana. Aproveite, aproveite tudo que a vida tem pra te dar, tá? Principalmente você. Aproveita você, aproveita a sua vida. Tá certo? E ó, tudo que fizer, né, Carlos? Passa com muito amor. Tchau, tchau.